Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amanda Espínola Bolos. Gente, eu tô sumida do canal, mas esperem que logo, logo vem muita novidade por aí, tá bom? Então, gente, esse bolo que eu vou decorar agora é um bolo feminino, super lindo, aveludado, que vocês vão amar. Então, tem um bolo aí de 15 cm de diâmetro por 10 de altura, massa branca, recheio de ninho cremoso com gelé de frutas vermelhas. Pessoal, eu passei uma pré-camadinha ali, como vocês viram, como eu faço em todos os meus bolos, depois eu vim comer um chantininho rosa. Esse rosa, pessoal, é um rosa normal, um corante rosa, e eu coloquei uma gotinha de marrom pra dar uma pequena fechada, então ele fica um rosezinho, né? Então, ali, como eu sempre faço, pego minha espátula de alisamento e vou passando no meu bolo, espalhando ali o chantininho onde ficou os buraquinhos, pra deixar um bolo bem retinho, bem lindão. Então, eu vou passando ali quantas vezes for necessário o chantininho, né? No caso, ali pra tampar todos os buraquinhos que ficaram, e vou passando a minha espátula ali quantas vezes for necessário. Cara, pessoal, quem não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Eu prometo pra vocês que eu vou estar postando vídeo toda semana e vai ter muito vídeo legal por aí, tá bom? Então, pessoal, eu tô com muitas novidades, né, chegando por aí. E aí, logo, logo, eu vou estar passando pra vocês, tá um pouco corrido, mas logo, logo, vou estar divulgando tudo isso aqui pra vocês no canal. Aí, gente, ó, eu peguei só, apoiei uma espátula ali no bolo, você pode fazer isso com uma colher, tá? Uma colher de chá, de café. Apoia no bolo, gira a bailarina e vai fazendo essas ranhuras lindas no bolo. Vocês estão vendo ali que tem um risquinho ali no bolo embaixo? Que é o corante que não dissolveu direito no chantilinho, tá? Isso a gente tem que sempre observar, olha. Mas ali, pra mim, não teve problema, porque depois eu vou fazer ali, ó, um aveludado, então acaba que tampa um pouco, tá? Mas a gente tem que observar, quando a gente tá colocando o corante no chantilly, no chantilinho, a gente tem que mexer muito bem pra não ficar um pedacinho, um pouquinho de corante ali, que não dissolveu, que aí estraga o nosso bolo, né? Gente, ali na minha bombinha, eu tenho leite ninho, tá? Leite ninho e tenho o pó para decoração, é o rosê, tá? O dourado rosê. Ou pode ser o cobre também, que vai ficar essa mesma cor. Então, eu coloquei ali, tá vendo? Tá com um pouco dificuldade na bombinha, porque é em top. Então, você vai batendo ali, ó, tá vendo? Aí sai bastante, vira uma bagunça na cozinha, um pó danado na cozinha. Mas vale a pena, porque o bolo fica muito lindo com esse efeito aveludado. Então, você vai dando umas batidinhas na bombinha e aí vai saindo, tá? A gente vira lá ao contrário e sem o caninho, tá bom, pessoal? E ali, então, eu fiz esse trabalho só ali na parte de cima, né? Eu não queria na parte de baixo, só na parte de cima ali. E olha que lindo que vai ficando o nosso bolo. Olha quanto pó voando na cozinha toda. Mas vale muito a pena. Depois a gente limpa o prato, tá, gente? Sempre limpando o prato, pra deixar um prato bem limpinho pro seu cliente. E ali eu peguei os granulados, aquele em floco, sabe? Coloquei também esse pó para decoração dourado rosê. E aí fica aí essa tonalidade linda. E eu vou colocando ali com a colher no bolo. Pra dar esse toque todo especial no nosso bolo. Vai ficando um trabalho muito bonito. É uma decoração simples, fácil, né? E muito linda. Um bolo feminino lindo que a gente vai deixando. Depois, pessoal, eu coloquei o topper que a minha cliente escolheu. E olha que coisa mais linda que ficou o nosso bolo, né? De gratidão. Pessoal, esse foi o resultado de mais uma decoração aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa inspiração. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!